Olá povo do Amapá, eu estou cansada entre o jogo político entre o azul e o amarelo. Eles colocaram nosso estado em primeiro em desemprego, parcelaram nossos salários e colocaram na décima posição de violência. As mulheres sofrem ainda mais com o número de feminicídio. Ocupamos o segundo lugar no estado em índices de estupro. Ano passado foram 1.500 denúncias de violência contra a mulher. Para defender as mulheres, o trabalhador contra o aumento abusivo do Congresso e do Judiciário, vote Aline Brito, 5011.